Pois não, Presidenta. Bom dia, deputada Soraya. É um prazer estar aqui nessa sessão com a Presidência de Vossa Excelência. Obrigada. Presidenta, desde que o ministro Weitraub fugiu do Brasil, eu estou com uma pulga atrás da orelha. Aqui em Minas Gerais, a gente costuma dizer, debaixo desse angu tem queijo. E eu fiquei encabulado de ver como que o Weitraub saiu tão rápido, acobertado que foi pelo próprio Presidente da República. E pior, uma deputada desta casa me ameaçou com um tsunami de bolsonaristas que passaram, inclusive, a fazer ameaças na minha internet, Facebook e assim por diante. E eu fiquei pensando, por que tanta fúria destes bolsonaristas? Por que esse ministro saiu correndo tão rápido no Brasil? E hoje eu começo a ter as respostas. Vocês podem ver na Folha de São Paulo a seguinte manchete. MEC libera pagamentos à empresa de ex-sócia do advogado do presidente. É o Anjo. Ou seja, o MEC liberando recursos para o ASEF, o Anjo, o advogado do Bolsonaro. E o governo pagou 12 milhões a esta empresa da ex-do Anjo, também sócia do Anjo, que é o advogado do presidente. E pior, o MEC, junto com o INEP, assinaram um contrato de 24 milhões de reais. Isso está público na Folha de São Paulo. Mas tem outra denúncia que eu vim aqui fazer. Tem um edital do MEC para compra de livros para educação infantil. Essa é uma denúncia feita pela BALF, Associação Brasileira de Alfabetização. São em torno de 12 milhões de crianças. Isso envolve uma expectativa de recursos para esse edital de 458 milhões de reais. A denúncia é que esse edital pode estar arrumado. Há indícios graves disso. Os critérios técnicos não foram respeitados. Essa denúncia vem de 118 entidades feitas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal. As regras contrariam a legislação em vigor com iminente risco ao patrimônio público. Eu estou apresentando um requerimento ao Tribunal de Contas para cancelar e investigar esses contratos que o Weitraub assinou, ou desculpa, o edital posto pelo Weitraub. É o edital de Programa Nacional do Livro e Material Didático, PNLD 2022, de 21 de maio de 2020. Por isso é que eu digo que debaixo deste angu tem queijo. Esse Weitraub saiu fugido e corrido, mas deixou uma expectativa de centenas de milhões a ser feito num edital que tem toda a cara de edital fraudulento. Então eu peço à Vossa Excelência que dê guarida a este requerimento que estou apresentando. Motivos, deputada Soraya, para impeachment realmente não faltam. E por isso Bolsonaro acobertou a fuga deste Weitraub. Mas ele vai ter que voltar ao Brasil e pagar por tudo isso.